Adivinha quem é, hein? Adivinha quem é? Salve, salve, rapaziada! É sempre avisar mais um vídeo do Lucão, o melhorzinho de todos apenas. Mano, isso foi muito cringe, que isso? Aí, rapaziada, mano, o vídeo de ontem, rapaziada, que que é isso? Já tá com 20 mil views, rapaziada, em menos de um dia. Que que é isso, mano? Aí, rapaziada, mano, muito obrigado, velho. De coração mesmo, o bagulho pegou 1.500 likes e papo de uma hora, velho. Mano, é o Lucão loud? Que isso? Mas, enfim, rapaziada, o vídeo de hoje eu vou x1 com o Wesley, apenas Block Dash. Quem ganhar 5, ganha. Quem perder 5, perde. Valendo quantos? Valendo o quê? Valendo 5 mil geminha de cria, rapaziada, que eu vou tentar pegar skin especial de novo, que eu vou humilhar o Wesley. Wesley, eu vou te humilhar, parceiro! Rapaziada, Block Dash infinito, velho. Tu já vai comentar quem vai ganhar essa primeira partida. Eu ou o Lucão? Comenta aí, o Wesley, bora todo mundo, que eu vou jogar sério, velho. Eu vou colocar isso agora. Já foi 10 segundos, então. Bora, velho. Ô, pra que gritar, viado? Para aqueles caras... Eu nem grito, pô. Ô, já deu uma atravessada no bloco. O bagulho vai ficar doido. Vai ficar insano. Eu já vou ganhar 5 mil gemas. E vou ganhar skin especial. Quem confia em mim agora vai digitar o Wesley, que vai ganhar a primeira. Não, já foi 30 segundos, a gente tá vindo 30 segundos, velho. Tem que passar de 2 minutos no mínimo, hein? Viado, faz o básico, viado. Faz o básico, senão... Vou fazer o básico, vou por você. Senão tu vai ser humilhado. Vou fazer. Não vou ser humilhado, não. Quase, quase! Foco, foco. Ai, uuuh. Calma. Eu vou ficar quieto atrás só vendo suas burrices, velho. Ai, ai. Muito bom, filho. Vai lá, vai lá. Boa, boa. Foi vindo, foi vindo. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Vai, vai. Ai, meu Deus. Começou a fazer o bófilo difícil pra mim. Ai, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Eu vi a boeira. Bravo, bravo. Bravo. Caralho. Caralho, caralho. Bora, bora, bora. O bagulho vai ficar doido. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Bora, bora, bora. Vamos. É o Varas! Oh, ela bloqueou! É o Varas! Não, você me bloqueou! Você me deu um block! Perdeu! Vou ganhar a primeira! Eu não quero saber, Lucão! Eu vou ganhar de novo! Já tá mais zero que o pai, velho! Eu acho que vai ganhar essa segunda partida. Bota aí o ex no 2 ou no cão 2. Vai, bora! Rapaziada, agora eu vou ficar... Vou jogar sério, rapaziada. Se bem que eu tava jogando sério já naquela. Mas agora o bagulho vai ficar doido. Agora não vai ter brincadeirinha. Não adianta, velho! Não adianta! Isso aqui, o Pilotão, tem a malha molência do jogo. Não tem, não tem, viado. Eu que tenho, eu que tenho. Oh! 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 Caralho, tu é bom mesmo! Quase que atravessa o bagulho, velho. Rapaziada, já deixou o like? Se não deixou o bagulho vai ficar doido, hein? Deixa o like aí, rapaziada. Na umidade mesmo, apenas. Ai, ai, levou até... Quase eu morro, velho. Quase eu morro. Já morreu 7, já morreu 7, Luca. Bora! Bora, bora! 40 segundos, Luca! 40 segundos, Luca! Bora, Luca! Bora tentar ganhar! Bora tentar ganhar, Luca! Mas eu tô tentando, velho! Ah! Ah! Eu vou deixar o tempo ganhar aí, ó. Só pra ficar pra uma pau, velho. Ah! Então tome essa brula aqui, só pra você ficar esperto, ó. Lau! Bora para a terceira, rapaziada. Tá 1x1. Quem consegue que vai nessa terceira? Bota o Wesley, 3x ou 1x3, mano. Eu quero ver quem vai acertar mais, hein? um a um de cria um a um de cria é para alguém para quem fazer isso aqui só para tu ficar em choque atravessando bloquinho tá bom ó ó ai ai não pô 3 varadas seguida 3 varadas seguida filho o pai é varador profissional você não tá entendendo o que é que eu tive que ir e calmou calmou que bagulho tá ficando doido tá ficando legal tá ficando insana de novo Nossa eu tô muito varador profissional o cara tá me dando bloco perde perde eu tava jogando brincando rapaziada rapaziada não vai ter mais derrota agora agora o bagulho vai ficar doido mano o cara não vai entender nada os cara não vai entender nada filho bora bora nós dois em último então bora 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 então sem burlinha então sem burlinha já é já é ó ó quem acha que a gente vai conseguir chegar até a final junto vai e aí olha eu sem burlinha lá eu atravessei o bloco então exatamente é que isso aqui é o básico para mim tá ligado quebra esse bloco aí não 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 tô vivo tô vivo tô vivo tô vivo tá me dando bloco e aí eu tenho medo assim viado é assim rapaziada bora 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 vem vem não não eu tenho eu tô e mais dois bora rapaziada que o bagulho vai ficar doido eu perdi por causa disso velho não não tá de raque velho tá de raque não desinstala o hack desinstala o hack bora rapaziada 3 a 1 para o wesley eu deixei ele fazer três pontos para ele pensar que vai ganhar agora o lucão pô agora é uma humildade humildade acabou rapaziada não tem mais humildade agora é só vitória rapaziada ele vai ficar até em choque ele vai chorar nesse vídeo vai nessa vai nessa vai nessa vou ter que o bilhado novamente eu não queria fazer 4 a 1 porque já vai ficar muita distância eu tô pensando essa é só que eu acho que eu vou deixar ah 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 então tá bom então tá bom então tá bom então tá bom eu quero ver se desculpa vai nessa você tá usando o hack lixo você voou ali mano você já tava lá embaixo no chão já do nada o cara volta falei eu acho que que é isso beleza então pô bora 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 não vai chegar na final nenhuma velho e tu nenhuma vez na final tem que acompanhar então bora então então bora parei de brincadeirinha o cara me empurrou velho aí aí ó ó tô vivo tô vivo o mas o cara me empurrou o cara me empurrou para de me empurrar ah 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 ixi ai não pô tá quebra ai ah calma calma ô eu tenho que passar por cima do negócio mano eu tenho que parar com essa que esse negócio tem que tá aí por baixo ó o cara me bugando velho oi bora bora acabou viado acabou te humilhei agora não perco mais não perco mais O que é isso? Agora você vai ter lá o pai. Agora você vai ter lá o pai, lixo. Deixa eu ver se tu é bom mesmo, velho. 3x2, hein, velho. Agora eu só trabalho na vitória, velho. Agora eu só trabalho... Oh, Wesley, eu vou te ensinar aqui, ó. Vai, ensina aí. 3x2, hein, rapaziada. 3x2, hein, rapaziada. 4x4, o pai de 4 é bom, hein. Não, não, não. Tem um monte de cara nessa partida, velho. Bora, bora. Nós temos que ficar em segundo, velho. Ei tu, ei tu, ei tu. 1x1, porra. Bora, 1x1 é agora, 1x1 é agora, mano. Vou só fazer o básico. Claro, velho. Cuidado com os blocos, mano. Cuidado com os blocos. Esse cara aí é... Alguma coisa, velho. Esqueci o que eu ia falar. Essa caveirinha aí tá de brincadeira, né? Ele vai ficar pulando ali e voltando. Ai, 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 mano. Eu tô tomando blocos, velho. Então, fica atrás, pô. Esse cara tem que correr logo, mano. Tá dando agonia muito cara, velho. É muito cara mesmo. Tão evoluindo, exatamente. Tava perdendo 10 segundos. É porque a rapaziada não viu no vídeo que não atirou. Tava perdendo. Ai, 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 ai. Tô me segurando a mão. Tava perdendo. Mas agora... Aham. O bem é que nós tá aqui, pô. Nós é melhor que os caras. Ai, você foi por cima. Você é bom mesmo, hein? Tu viu? Eu tô muito legal, eu. Você é bom mesmo. Já quer ver o cara Olha, o cara me dando um block, velho. Para com isso, velho. Não. Mattairante welche. E colocando. A cara que ele faltou 3 a 3, velho. Bora rapaziada, 3x3 e eu vou humilhar esse cara, por quê? Porque tá 3x3 pra mim rapaziada, ele tá em choque, ele tava com 3x1, do nada 3x3 A pressão psicológica é toda dele rapaziada, ele vai ficar em choque agora e vai perder rapidão Fica vendo rapaziada Vai sim pô, vai sim pô, confia, confia Tu vai ser amassado, já prepara o Nubank aí que você vai fazer o Pix pra mim hein Eu quero 5.000 gemas de cria, vem tranquilo rapaziada Eu vou arrebentar velho Vai sim, vai Rapaziada, essa aqui não valeu mano, ele bugou, mas bora, bora, bora pra próxima Rapaziada, rapaziada, rapaziada não cantou, tá ligado? Porque eu usei emoji sem querer, pô, tá 3x3 já Rapaziada, o que eu falei pra você rapaziada, que ele ia tremer velho Tá usando até emoji sem querer rapaziada, o bichinho tá em choque, vem tranquilo Dá, dá, todas dá mano, só não dá pra usar emoji especial, pô Agora eu entendi Aí não é burro não Beleza, pô Aham, tá bom, tá bom, confia, confia rapaziada Olha só meu bom comentamento velho Ô rapaziada, na moral, não tô sentindo o like de vocês rapaziada, eu não senti que vocês deixaram o like ainda Tem como você deixar o like aí na humildade rapaziada, então deixa o like aí pra nós, pô Tá em choque, tá em choque rapaziada, vem tranquilo, vem tranquilo rapaziada, que esse daí tá em choque Tô nada, tô nada Tá, tá Tô nada, tô nada Superhero is very shock Uh uh Tô focado, pô, tô focado Ó, morreu mais duro, bora foco Bora, 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 bora Só não posso tomar bloco aqui, velho Tomei Quase eu perdo Ó, tu corre, corre e pula na hora, velho Ó, o cara me bugou, velho Ah, o cara me bugou, filha da palha Tu perdeu também Ó, tu perdeu junto comigo, e agora? Empatou Empatou, empatou Empatou Bora rapaziada, empatou Mas aí, é 4x4 ou 3x3? Continua no 3x3 É melhor, vamos 3x3 É, pra ficar melhor, pra ficar melhor Porque não valeu rapaziada, o cara me deu bloco Ah, mas ele perdeu na mesma hora, tá ligado? Então os dois perdeu Exatamente, então ninguém fez ponto 3x3, 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 bora que bora Dale que dele, dele que dole Pega na mina do super dole Sai da frente Pode não, velho Ai, que delícia de varação Olha mano, eu sou muito bom varando rapaziada Eu sou varador profissional, filho, esquece Ó Errei Oi Matei um, matei um Otário, fraco, relírio Bora, bora É mano, não vai ficar nós em último nunca Quando eu é tu, pô Aí é foda Mas agora eu vou jogar super sério, mano Não vou perder mais rapaziada Vem, vem Wesley, vem Wesley, vem Ah, o cara, o cara me deu um bloco de novo, cara Ah não, Lucão, ah não Ah, velho Ah, filha da Não tá Ah, rapaziada 4x3 pro pai Como eu sabia Provavelmente agora eu vou ganhar Eu vou ganhar de novo Eu vou ganhar de novo Porque ele é muito fraco Boa de bunda Agora, agora o Lucão sério Mano, eu não posso Velho, eu fico tomando muito bloco, velho Será que tem que ficar na frente, rapaziada Pra não tomar bloco Se bem que o Wesley tá ficando na frente Não tá tomando bloco, velho Eu vou ficar na frente, rapaziada Eu não sou bobo Não, agora o bug vai sério, rapaziada Agora eu não perco mais, mano Não perco mais, rapaziada Eu não vou decepcionar meus fãs Aí eu falo isso e perigo, tá ligado Imperdível, boa Então eu sou o Inganhável Acredito que eu confundi meu moleque com o seu, velho Juro, 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 mano Juro Eu não faço essas coisas, pô É sério, pô, é sério Rapaziada, já se inscreveu no nosso canal? Rapaziada, o canal do Wesley tá na descrição, mano O vídeo dele é igual o meu, rapaziada Nós é mongolite igual, rapaziada Então vai lá no canal do Wesley na descrição e segue ele, mano Ah, perdi de novo, cara Não, não perdi, não perdi Ah, ganhei, eu pego Bora, rapaziada 4x4 ainda, aquela não valeu Porque como, na passada Eu perdi primeiro Mas tipo, ele perdeu logo depois Então não valeu, tá ligado Foi meio que junto Então se não valeu aquela, também não valeu essa Tem que perder O outro tem que ficar pelo menos um pouquinho vivo Então bora, rapaziada Let's go 4x4 Esse merda vai perder Que susto, véi Rapaziada, ele gritou, deixa o like Lucão, pede o like, gritando também, Lucão Deixa o like É os doentão, rapaziada Esse aqui é os canal dos doentão Tem os cara que é muito bom, rapaziada E eu e o Wesley é humor, rapaziada Se tu quer rir, o canal do Wesley e o canal do Lucão Se tu quer cara bom, TGO, rapaziada O melhor de todos, apenas Vem tranquilo, rapaziada Ai, passa, passa, passa Ih Cara bom já tem um monte, rapaziada Pô, nós vai ficar no humor mesmo, rapaziada Vem tranquilo Muito bom, filho Olha lá, olha lá Ele passa no labirinto todo bonitinho, né, rapaziada Eu vou fazer igual Eu perdi o Wesley Não perdi, não perdi Você viu, né, você viu, né Você viu, né Mas vai bom, vai bom, velho Caraca, que final Lau Ai, eu tô com medo Ai, 5x5, rapaziada Boa, boa, boa Acertou, acertou Caraca Cara, bobo Caraca O baguinho tá ficando doido Moleque! 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 Que arraba, que arraba, que arraba, que arraba Que arraba, que arraba, que arraba Aqui só é o F Bom, rapaziada, esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E comentar alguma coisa aí pra ajudar o Lucão E rapaziada, eu perdi, rapaziada Rapaziada, deixa o like aí, mano, pra ajudar a apagar o cara, mano Ai, eu vou ficar pobre Tomar no cu, véi Que desgraça